Vamos lá então com o Matheus Adriano, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, chegando com destaque aí na capital. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, vai ser realizado amanhã aqui em Campo Grande um seminário estadual com foco na primeira infância. São esperados representantes de todos os municípios do estado. A primeira infância é o período que vai ali desde a concepção do bebê até os seis anos de idade. É uma fase muito sensível de desenvolvimento da criança, onde as experiências que ela vive podem influenciar diretamente na sua formação como indivíduo, como pessoa. Por isso, o seminário vai reunir profissionais, assistentes sociais, gestores e também a sociedade como um todo para discutir esse tema. Terão painéis de discussão, palestras e apresentação de pesquisas, além de uma interação entre os participantes com espaço para perguntas e debates. Então, o seminário acontece amanhã, na quarta-feira, logo pela manhã, às oito horas, na Escola do Sistema Único de Assistência Social, Mari Lúcia Vittar. A organização é da Secretaria Estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos, a SEAD. Então, venha a esse seminário para encerrar o mês do Agosto Verde, que é o mês da primeira infância. Eu volto com você, Israel.